Olá, meus docinhos! Eu sou Tia Elaine, sou da Igreja Projeto de Deus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Mas antes disso, roda a vinheta! Projeto Kids Olá, meus docinhos! Hoje vamos para a nossa quarta aula e o versículo de hoje é 1 Coríntios 15, 2, na parte B, que diz assim Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos fazer uma atividade, nós vamos representar como foi a morte de Jesus na cruz. Nós vamos fazer com a nossa, uma folhinha em branco, com o versículo e uma cruz e nós vamos colar a cruz aqui. Então nós vamos colocar a nossa, assim como Jesus, ele colocou, foi marcado na cruz, nós também vamos passar por esse momento. Colocando, assim como foi pelos nossos pecados, que ele foi morto. E nós colocamos a nossa mãozinha aqui, assim como Jesus foi crucificado, nós também podemos nos conectar com Jesus e colocar a nossa identidade. Porque cada um de nós temos uma identidade e Jesus morreu por cada um de nós e a gente colocamos a nossa identidade. E temos que todos os dias estar lembrando como o Senhor Jesus, pelos nossos pecados, o Senhor Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, é essa a nossa atividadezinha de hoje, que podemos fazer com as nossas crianças. A May está aqui participando com vocês no canal, né? Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, né? E que vocês possam estar visitando a nossa igreja. Um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.